Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Gente, se liga aí, o MST e agora dessa vez as mulheres, colocaram as mulheres na frente pra fazer isso, né? Invadiram a fazenda de João de Deus em Goiás. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele joia bacana e vamos à matéria. Mulheres do MST ocupam fazenda de João de Deus em Goiás. Mulheres militantes do MST e do Movimento Camponês Popular, MCP, ocuparam na manhã desta terça-feira, 13, uma fazenda do médio João Teixeira de Farias, o João de Deus, preso em Goiânia desde 16 de dezembro, acusado de abuso e violência sexual. A fazenda agropastoril Dom Inácio está localizada em Anápolis, entre os distritos de Interlândia e Suzânia. No interior de Goiás, segundo os organizadores, cerca de 800 mulheres chegaram ao local por volta das 6 horas. A propriedade, que está subjúdice, tem aproximadamente 600 hectares e fica próxima a uma rodovia estadual. A ocupação, conforme o MST, faz parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, que começou na última semana com mobilizações em todo o país. Olha, você que tem terra aí, cuidado gente, que as mulheres vão começar a invadir, vocês que tem terreno aí, terra, tomem cuidado. Gente, eu fico olhando, 800 mulheres invadindo uma fazenda. Ah, mas é um movimento tal invadindo. Ah, mas é do João de Deus. Bom, é do João de Deus, mas poderia ser de outra pessoa, como eles sempre fazem. 800 mulheres. Será que essas mulheres não têm o que fazer, não? Não têm família para cuidar, não têm filhos, não têm marido para cuidar, não têm nada para fazer, têm que invadir terra. Agora, o pior não é nada. São os organizadores que colocam as mulheres. Aí depois dizem que as mulheres não, porque é o feminismo, porque blá, 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 blá. Cara, pegar 800 mulheres, colocar na frente e fazer com que elas, colocar elas para invadir terra. O que é isso? Isso aí, por acaso, é, vamos dizer assim, é algum elogio à mulher? É alguma apreciação à mulher? Usar elas para poder invadir terra? Eu queria entender qual é a mensagem que esse grupo quer passar, pegando 800 mulheres e colocando elas para invadir uma fazenda. Né? Eu sei que é, mas é do João de Deus, tal, tal. Não importa. Invasão é invasão. Hoje invada, vocês viram aqui, começou desde a semana passada em todo o país. A fazenda do João de Deus é uma das fazendas que elas invadiram. E aí, depois, o povo pergunta por que é que os filhos estão, né, crescendo aí de qualquer jeito, sem educação, né? Porque muitas mães, ao invés de estarem cuidando da família, ao invés de estar cuidando dos seus filhos, ou procurando, né, fazer algo de útil, trabalhando, coisa desse tipo, não, estão invadindo terras por aí, amando de quem? Do PT. Porque o MST é ligado a quem? Ao PT. Né? Vocês podem ver engraçado, gente, que essa semana eu estava vendo aqui uma matéria, Bolsonaro até estava, começou a se articular com o PT, ou com o PT não, com o MST. É, tinha uma pressão em cima aí do MST, o Bolsonaro até deu uma retraída um pouquinho para trás, para poder tentar ver, né, já que é um movimento social, coitadismo, como que, assim, não, vamos tentar entrar numa corte, hein? Aí os caras vão e fazem um negócio desse, um movimento no país inteiro. Essa é uma das fazendas que eles invadiram, né? Agora eu fico olhando, gente, 800 mulheres. Onde é que está a família dessas mulheres? Esse povo só vive... É que nem eu falo para vocês, esse pessoal da esquerda é que nem parasita. Fica só ali, ó, buscando, sabe? Gente, aonde é que nós vamos parar? Que Brasil é esse? Eu quero entender que tipo de protesto é esse, desse povo, que precisa invadir, tomar o que é dos outros, né? O fato de ser do João de Deus não justifica isso, não. Não justifica. Ah, mas por que o cara, aí, senão, não justifica. Um ato errado não substitui outro ato errado, não, né? E é isso que eu fico olhando nessa situação, cara. 800 mulheres. Agora, você imagina o que 800 mulheres não poderiam estar fazendo, né, se procurassem realmente algo para se ocupar. Porque, no fim das contas, aí, essas 800 mulheres vão para uma fazenda, vão ficar lá, gente, a verdade é essa, num acampamento quase que sem higiene, que não venha me dizer que invadir terra, 800 mulheres, e vão, cara, ó, não vão ter saneamento, não vão ter banheiro. Aonde é que essas mulheres vão, 800 mulheres no meio do mato lá? A não ser que tenha barraca agora, assim, que estrela, que seja leve, já tem banheiro, já tem fósforo, já tem tudo ali, né? Questão de alimentação, higiene. 800 mulheres, cara. Agora eu pergunto para vocês, quem é que está por trás disso? Quem é que coloca essas mulheres para fazer essa ação? Quem são os cabeças dessa história toda? Infelizmente, infelizmente, no Brasil, existem pessoas que têm a mente fraca e se deixam levar por promessas. Vocês acham que essas mulheres, essas 800 entraram lá, elas não estão lá com nenhuma promessa? Vocês acham que não prometeram nada para elas, para fazer a cabeça delas? Elas foram lá, não, nós temos uma causa e vamos lutar por essa causa. Eu duvido que elas estejam lá por uma causa sem ter nada para ganhar por fora. Sem ter uma promessa de um dinheiro, de alguma coisa, de algum camarada da bandeirinha vermelha, da bandeirinha vermelha aí. Gente, cara, eu sou a favor daquela lei que transforma a invasão de terra em terrorismo. Porque hoje eles estão lá invadindo as fazendas. Daqui a pouco eles estão entrando na cidade e invadindo as casas. Bom, já fazem isso, né? Só que fazem isso nos setores públicos. De vez em quando bolos, põe alguns aí no setor privado. Mas a maioria nos setores públicos. Mas daqui uns dias, gente, você vai acordar de manhã cedo, sabe o que vai encontrar? Um monte de gente dentro da sua sala, dentro da sua cozinha, e dizendo que nós somos do, sei lá, o MSC, o Movimento dos Sem Casa. É só o que está faltando. Aguarda aí que é só o que está faltando. Porque, cara, olha a quantidade de gente. 800. Agora, observem, observem o que essas 800 mulheres vão fazer dentro dessa fazenda. Prestem atenção se eles vão plantar, se eles vão cultivar terra, se eles vão fazer uma coisa. Quando o Movimento Sem Terra nasceu, a ideia era invadir terras não produtivas. Terras que estavam ali. Hoje não. Hoje a intenção é invadir terras produtivas e privadas para tomar. Vocês sabiam que o Lula, quando a Dilma Rousseff era ministra da Casa Civil, ela e ele fizeram lá uma lei, né, que ele assinou lá e mandou para o Congresso, graças a Deus isso não passou, uma lei que dizia o seguinte, o MST tem o direito, quando invadir a fazenda de alguém, o proprietário não tem o direito de entrar com recurso para expulsar o MST. Vocês acreditam nisso? Pois é, gente. Dá uma olhadinha aí. Faz uma retrospectiva nas ações de Lula. Vocês vão encontrar essa lei que ele e a Dilma tentaram empurrar a goela abaixo no gogó do brasileiro. Os caras invadiam a terra e você que é o proprietário não tem o direito de ir lá na justiça para expulsá-los. Era a lei. Eles sairiam quando eles quisessem. Bom, não passou, eles continuam aí invadindo o que é dos outros. Hoje é do João de Deus. Amanhã pode ser a sua fazenda, pode ser a sua casa, né, pode ser o seu apartamento. O canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.